Esse é o melhor frappuccino de café que eu já fiz na minha vida Gente, isso é muito bom e vale a pena você experimentar pelo menos uma vez Vamos começar aqui colocando muito gelo no liquidificador Essa receita é muito fácil Vamos colocar pelo menos umas duas colheres de sopa de café solúvel Aqui eu estou usando o café com um gosto saborizado, tá? Mas você pode usar o que você tiver aí na sua cidade Agora nós vamos colocar cinco colheres de cacau de 50% Eu não gosto de 100% porque eu acho que fica muito amargo Vamos colocar 500ml de leite bem gelado E agora é só bater isso tudo muito bem até dobrar de volume Isso mesmo, vai dobrar de volume e vai quase entornar Então fique de olho aí pra não entornar Se você quiser acrescentar açúcar é totalmente opcional Aqui eu não coloquei, mas se você quiser você pode colocar Pronto, aqui eu vou colocar agora pra decorar a nossa taça Vou colocar bastante doce de leite Que gente, frappuccino com doce de leite É uma combinação deliciosa Você precisa de experimentar isso na sua casa aí Porque é muito bom, gente Vale a pena você fazer, viu? Pronto, eu vou colocar aqui pelo menos umas duas camadas de doce de leite Bem na borda e lá no meio da taça Pra ficar bem bonito E agora a gente vai colocar aqui Colocar o nosso frappuccino Que tá parecendo um sorvete Delizoso bem gelado Por isso que eu tenho que colocar bastante gelo, tá? Já comenta aqui, já salva esse vídeo Se você ama frappuccino de chocolate, viu gente? Que isso aqui é top, viu? Tem um gosto de café com chocolate maravilhoso E pra finalizar e ainda ficar mais gostoso O nosso frappuccino Eu vou colocar bastante chantilly aqui Como eu tô sem aquele negócio de usar no chantilly Que faz aquela florzinha bonitinha no copo Vai na colher mesmo Quem não tem cão, caça com gato, né? Já comenta aqui pra mim nos comentários Se você ama chocolate com café Já salva esse vídeo aí pra você fazer na sua casa Porque você merece pelo menos uma vez na semana Fazer esse negócio que é muito bom E nesse calor então Sensacional Pra deixar o nosso frappuccino ainda mais gostoso Depois de colocar bastante chantilly na borda do nosso copo Nós vamos polvilhar aqui Ou cacau em pó Você pode colocar canela também Tem gente que gosta muito de canela Ou você pode colocar bolinhas de chocolate Olha que lindo que ficou o nosso copo Agora vamos experimentar, gente Eu sei que você está aí com água na boca Pra fazer esse frappuccino Pode fazer Que você não vai se arrepender Salva esse vídeo Compartilhe E deixe seu like Eu sei que você está aí com a água na boca